Só que teve alguma motivação política hoje nesse seu mandado que aconteceu? Eu quero dizer a vocês que estou absolutamente tranquilo. Fui surpreendido pela madrugada com a polícia militar de pé no burro, arrombando a minha casa, a porta da minha casa, e me chamando para ir mostrando o mandado de busca e apreensão. Nós atendemos, cooperamos com ele, abrimos todas as portas, todos os cômodos, e estamos aguardando para saber o que realmente pesa. Nós temos uma campanha que está quase no seu final, e é exatamente isso que nós estamos surpreendidos. Não é apenas crime de uma eleição, uma operação dessa natureza, que, na minha opinião, é uma tremenda armação. Uma tremenda armação contra o candidato pobre, um candidato que almeja ser prefeito, um candidato que tem a origem do corte de cama, plantação de roça, de um lavador da terra, e que as elites não aceitam que uma pessoa como a gente possa alcançar o mais alto nível do livro da pública. A gente já está. Nós vamos seguir em diante, nós vamos trabalhar. Minha vida como político, 45 anos, é um livro aberto, é uma vida de livro aberto. Como o policial civil, o delegado de polícia, também, 25 anos. Portanto, nós temos o que temer. Os nossos advogados já foram acionados, vão se inteirar da situação. O que é que realmente pesa sobre o neto. Vamos cooperar com a justiça, não tenho dúvida. Até porque é interesse meu esclarecer o que pesa contra mim. Eu quero, nesse momento, dizer que vamos em frente. Nós temos um povo que pode tudo. Nós temos um povo que quer realmente eleger o neto prefeito. E vamos ver se isso esclarece nisso. Eu não posso demitir nenhuma opinião a respeito do que está acontecendo. Eu nunca fui timado.